Oi, olha quem tá aqui de novo, é o lindo, é como eu falei ó, vai ser vários vídeos hoje aí Vários vídeos hoje aí, muito cortado, porque tá tenso aqui cara, tá tomando o som Aí não dá né mano, não dá pra marcar, o YouTube não deixa né, o YouTube tiver a música de direção atrás ele corta Só a diversão, só a diversão Olha os dedos do cara mano, ô parceiro, você não é cá pra correr na rua, não é cá pra tá correndo na rua Então é só cair, vamos lá, vamos lá, tá bom É só cair, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá gravando, nem vi Tá gravando, nem vi Nem vi É, deu uma pisadinha sem querer Deu uma pisadinha sem querer, sabe Não foi pra eu querer não Oh, lasqueira Nem vi que tava filmando Foi, foi É, só diversão Tá pisadinha, né, cara Pô, já tô foda horário já, cara Pede pro cara aí fazer um serviço O cara desaparece Ah, não é minha culpa não É minha culpa não, é o carro Carro, velho Só diversão Aqui é que nem Fusca Sempre tem uma história pra contar Eu não vou arriscar com o caminhão, né, cara Sou louco, né, cara O caminhão tá assim O trânsito me ama, né, cara Diz aquela historinha A pressa te levou pro céu Ou pro cemitério Vai saber Vai saber como tá tua fé Como tá teu Teu espírito, né, tua alma E todo mundo quer ir pro céu, né, cara Mas não é Entrada franca Não é entrada franca É mais ou menos assim Não é entrada franca Meus parceiros Tem que ver se você tá qualificado Pra subir Senão você fica trambulando pela terra E me dá conteúdo aí Me dá conteúdo Mais ou menos assim Rapaz, eu reclamo na minha sota Que tá pior Tem que ter um carro nobre, hein Ei, lasqueira Mas não tem o Rafael pra cuidar É, meus queridos Só diversão Só diversão Ó o ronco Ó o ronco, ó o ronco É que eu tô tirando o pé do acelerador, né Eu passo da velocidade exigida pela pista, né, cara Aqui você se pira, cara O carro sobe no retroação, né, cara O motor é aspirado, né O motor é aspirado e é tenso E um pouquinho, um pouquinho O velocímetro explode aqui e dispara, mano A turbina e ninguém segura Só diversão, cara Só diversão Eu nem vi Já tava sem Sem querer Não, não Perder por um forte em carro Eu me aposento Eu me aposento Eu me aposento Eu já tô estacionando ali, ó Pode passar O cara não deu seta Me fechou Agora eu não paro mais, cara Toda vez que eu feio Eu me esborrachei, cara Agora eu acelero, cara Tô na minha mão Agora eu ponho marcha Lá ele O cara é errado, mano Fechando na cara de pau Associa que eu não posso virar a câmera, né, cara Senão você tava lascado, parceiro Um ferro velho, cara O meu é carro, né Antigo, mas Conservado, né, cara Tá em dia O cara ali com o carro novo ali, cara Né, sem noção, cara O cara sem noção, mano O cara quis me fechar O cara quis me fechar Pra entrar direito e estacionar o carro, cara Não, vai Olha Não vou xingar, né, mano Mas olha Tem as pessoas que me desligode Me desligode É Vixe, que porra é essa aqui Discussão ali É, meus queridos Aqui o rolê não para Se eu for filmar Tudo que eu vejo aqui, cara Vocês vão na risada Vocês vão ficar Eu vou querer acender Do sofá Pra ver o que tá acontecendo aqui Rapaz Porque dessa maneira aqui, galera O YouTube não incomoda Sabe O YouTube não incomoda O YouTube não incomoda Sabe O YouTube não incomoda O YouTube não incomoda